E aí galerinha, beleza? Já sergamer de volta em mais um vídeo Hoje estamos aqui com um vídeo de Outlast Com o Helio E com o Igor E cada um aqui vai jogar de uma vez Um pouco e a gente vai ver o quanto a gente consegue jogar Quem é o mais corajoso, quem é o mais medroso E... Só pra lembrar, a gente está Às 12h44 da manhã Jogando Outlast Vai ser tenso, muito tenso Tenso, tenso, tenso Mas é, vamos lá Um belo lugar pra começar a ouvir Uma estrada de terra Um escuro Um carro, um amor, um som de chefe Ouvindo do 107.9 É o que é, filho? Eu sou demais, cara Cara, eu sou isso, cara Vai gostar que eu já joguei Por isso que eu não estou jogando essa parte Eu já conheço essa parte Sou manjador Eu sou de ferrar, mano Um grano me ouvir daqui, porra Vai pra eu ficar mais estres Você não vai perceber, mano Vamos lá, Helio Você tem que provar que você... Cala a boca Um carangelo É, você tem que provar que vou ser corajoso. É sério? De um cara ali correndo, de preto? Tá acionando o carro, né? Bonitinho. Sabe dirigir bem. Vai, anda, anda! Pera, né mano? Tem que ligar a luz agora. Ligar o carro, ligar a luz. Apetrichos de um... Pegar essa pastinha aí, fecha isso aí. Nem lê porque que tá escrito. Mano, eu sou doido. Eu vou jogar. Passar a manhã porque eu ligo. Essa mão do cara, velho. Parece que ele... Mãe de velho, mano. Se ele for velho, hã? 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 Mãe de velho! Muito boa. Beleza, agora é essa. Muito boa, cara. HD. Cala, né mano? Tem que filmar os meios em HD. Liga a letra do melhor. Tá com sono, cara? Não, mano. O mundo hoje tá começando. Que? Deu terror também. Até agora eu não tenho nada demais, teve? Hã? Ó, as merda do fogo. O portão fechou, cara. Claro, pra você não sair, não. Pô, mano, eu pensei que era... Reflexo me assustou. Tá, vai reto logo. Nossa, vai ter o portão moleque. Ó, nem tá um dia uma noite tão escuro. Olha só que noite clara que tá essa. Uma noite com o céu pegando fogo. Pô, garoto. Isso, abre. Pronto. Agora, pelos meus conhecimentos, você deve achar um andame. Pra conseguir entrar pela janela. Olha o vento levando as merda da folha, velho. Espero o espírito passar e se passa. Fala, não pode haver mexendo. Vai cair no seu cabelo. Ótimo sinal. Tô começando bem, Jô. Tá legal. Olha, tem uma passagem aqui, Diogo. Pra agachar. Cara, você não tem conhecimento do teclado, não? Não tem uma organização no seu dedo? Ah, já tá salvando. Você tá salvando porque vai acontecer alguma coisa. Tem uma porta ali, não tem uma... Ah, não dormiu, não dormiu, não dormiu. Tem umas escadinhas. Só tem uma escada, não tem umas. Quieto, Diogo. Não. Pô, tinha um cara correndo ali, velho. Ah, é um cara correndo na parede. Tem. Provavelmente, você subiu a escada, cara. Tem o corpo. Cara, ele anda muito calmamente, né? Vai as músicas do cão. Pra quem tá numa mansão mal-assombrada, ele anda muito calmamente. Esse repórter é corajoso, cara. Eu não seria esse repórter. Nunca. Na minha vida. O que que repórter eu seria, cara? Tá. Repórter, jornalista, seja lá o que ele for. Vai na madeirinha, vai na madeirinha, vai na madeirinha. Sabe, Bruno, que a gente tá no meio da placa girada? Não tem o pé, não tem o pé, não tem o pé, não tem o pé. Aí, ó, ali em cima. Isso. Eita, tá velho, não. Não, velho, não me gostei. Ó o sangue no chão. Tá bom, tá bom. Tem uma porta ali? Abra a mala. Abra a porta, viu? Faz eco. É, tá bacana, tá bacana. A cabeça ali, mano. Onde a cabeça? Ah, que susto. Samão, cão... Entra logo, cara. Isso demora demais. A bíblia da vida? É. Ó só os passos do cara aqui dentro. O chão tá podre, né? É ouvindo aqui o grito, você não tem noção. Você é louco. É, deve ter ficado surdo, né? Ah... Cara, o que você tá fazendo em cima da mesa? Mostra TV, assiste TV. Que horas são? Assiste TV, cara. É muito legal. Hora de você não perder tempo. Mano, essa mão do cara é outra graça. Cuida logo, cara. Não der nada não, meu ar. Você precisa mais que a mão do que o... Bora pro cara, velho. Mano, não posso, velho. Ó o ventilador girando lentamente, né, cara? Pode ficar mais deprimente. Ó, tem uma pele aqui, velho. Ah, mano. Ah, velho. Que susto. Só sombra. Nossa, velho. Ah, vai. Sai daí. O que acha? Eu tô com medo, mano. Sai agora, velho. Nada pode ser pior. Que isso? Vai sair com sangue. Vai, velho. Vai se ferrar, mano. Vai. Vai sair com sangue. É muito legal. Ô, não abre a porta assim também, né? Ô, mano, que eu não posso tirar o fone? Não. 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 Tá, eu tô ouvindo. Não interessa. Tá bom, tá bom, velho. Ô, mano, vai se ferrar, Yasser. Ô, mano, vai se ferrar, velho. Eu tô com raiva de você, mano. Provação. Eu até vou ficar com raiva de você depois. Vai, cara. Ó as pegadas de sangue aí, ó. A porta fechou, doido. Sozinho. 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 Entra aí. Entra aí. Pega uma Pepsi aí. E toma um drink. Pega uma Pepsi, louca. Cara, olha pra tela. Nossa, cara, eu ouvi uma música sinistra, cara. Eu tô ouvindo uma de merda. Uma Pepsizinha com uma tribo humana, quem nunca, né? Meu Deus. Ó, muito sangue. Muito sangue. Muito sangue. Muito sangue, muito sangue. Mano, perdi até pra tubulação, velho. Porque a tubulação fica passagem, cara. Tá, nada demais. Nada demais. Só um cara. Só um cara. Não te viu. Agora indo na frente. Nossa, maior barulho que o cara faz pra andar na merda. É gordo, né, mano? Você já viu? Aham. Nossa, eu não vi não, hein? Beleza. Não, cara. Aham. Tá indo na tremenda logo, filho. Caraca, que susto, mano. Eu tô indo na tremenda. Aham. Mano, por que esse cara ficou fidelendo? Você tá com medo? O que você tava fazendo uma hora dessa? Cagando. É uma bela coisa pra se fazer quando você tá com medo, né? Não, olha pra tela. Vai logo, mano. Olha pra terra. Vai, vai, vai. Olha lá, a biblioteca. O que pode ter de errado na minha biblioteca? Ai, salve. Eu me assustei com o susto dele. Não comi mais, sério. Oh, 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 oh. Sério, cara, sério. Nada demais. Só um corpinho. Caraca. E um instante na minha biblioteca. Eu não vou fazer isso não, porque eu tô agachando a bateria. Mas tem outro ali também. Olha pro outro lado. E tá bem, que você já tá aqui tendo a biblioteca. Mas tá com um som do apelho. Sai da biblioteca aí, rapaz. E um instante na minha biblioteca. Ai, 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 ai. Começou? Chegou? Já deu 10 minutos. Vamos lá, o Elio desistiu. E bora pra parar. Eu falei, deu 10 minutos. Aí você falou, ah, beleza. Aí ele saiu, largou, jogou o fone, né? O Elio parou nesse corpinho aqui no chão sem cabeça. Com um tabletzinho na mão, não, amigo. Pegadas de sangue. Tem outro corpo ali pra ele. Vamos lá, ó. Tem um bife aqui. Um frigorífico de bife. Tem um bife sem cabeça, ó. Pernil. Olha o sangue no chão também. Tô ouvindo mosca. Mosca no ar. Muito sangue. Tem um braço aqui. Olha o outro corpo aqui. Olha esse, cara. É um braço. Nossa. Que nojo. Olha a coca. Olha só. Ai, velho. Nossa. Que susto. Olha ele. O cara tem no peito ali. Sei lá, cara. Parece uma madeira, né? Uma estaca. E olha o tanto de cabeça, velho. Nossa. Que tenso, né, velho? Vamos mudar aquela luz direção. Ah, tá pingando. Que nojo, velho. Ai, meu Deus. Socorro. Abre a porta. Abre a porta. Tem um caralho. Abre a porta. Não pode ver. Eu não queria gastar a bateria, na verdade, né? Acho que não tem ninguém aqui. Tem bastante sangue lá embaixo. Tenta pular aquilo. Volta lá. Tenha pular. Não dá. Meu cara tá bem ofegante, cara. Ele tá com mais medo que eu. Eu tô com medo que você, cara. Cai. O banheiro feminino, mano. Ai, meu Deus. Não pensei que ia estar aberto. Nossa. Menstruação. Tem uma mão. Tem uma mão. Não, deixa quieto. Minha bateria já tá acabando. Que maravilha. Não, tá trancado. Tenso, né? Tenso. Tá bloqueado. Minha bateria tá acabando. Se eu precisar, né, mano? Ai, meu Deus. Que isso? Que isso? Nossa. Que velho. Amendoim pra mim. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Amendoim relaxa, cara. Coma amendoim quando você joga show. Quem é esse, cara? Quem é esse, cara? Como é que eu não sabia quem é esse, cara? Que isso? 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 Todo mundo morreu nessa droga Tá trancado Nossa Vamos por aqui Ai meu Deus Olha o cara, mano Sumiu Deixa eu ver as fotos negras Parece o do, velho Olha isso, mano Mais feita Vê os boninhos Será que tem pilha aqui? Ai meu Deus Nossa, tá cheio de mosquito Ah, uma pilha Nossa, que susto que eu devia ver com a lâmpada Olha, cheio de membros aqui É uma violência, cara Quanto sangue Muito sangue também Ah, velho Não sei se eu ganho o peito dele Noite Meu Deus Ai que nojo Um cara tentou fazer o que? Se livrar de um corpo pela privada? Esse cara é burro, só lamento Caramba Essa porta precisa de um cartão, né, mano Onde que eu vou arranjar um cartão? Vamos seguindo Será que essa porta tá aberta? Não, eu tô tranquilo Não, tem que ir no banheiro, velho Ai, velho Espera pra cá depois Tá fazendo efeito ainda aí Tem alguma coisa aqui Ah, é uma pasta só Onde tá esse cara? Olha esse cara, velho Que morte dolorida Tenso, 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 tenso Vamos continuar, né Belo lugar, vamos continuar Vai sem câmera mesmo Não vai Vamos voltar Vamos correr Correr no corredor é tenso, né Ah, tem um cara ali, ó Sentado Trancado, velho Não tem um elevador ali Tem um elevador aqui Nossa Matamos um cara Ele tava vivo Tava gritando Deixa eu ver Vê se fosse um corredor aqui Mas é só uma parede Isso aqui é uma porta? É, mas tá trancado Mas aqui tá aberto, ó Vamos entrar, né Tem outra porta ali Nossa, é um piso rangeno Que você não tem ideia Espreitar É aquele cara lá Ai, velho, é agora Tem que passar, né O cara tá gemendo, mano Ai, velho, que susto, mano Ai, velho Esses caras aqui Toma um filho, cara, bicho Esses caras tão interessantes Nossa, né Tem tipo um gemido de menina de 10 anos Ah, não tem um velho menino ali Ah, não Ele tá vindo pra mim, velho Nossa, que lindo, velho Vou ficar aqui Assistindo a programação Não Acho que é por aqui, né Olha o cara aqui Nossa, é que tenso Tenso, que tenso Ai, velho Essa música tá me deixando tenso Essa música tá me deixando tenso Verdade, né, mano Ai, já sai daqui Ah, se engasguei Esse cara vai pular em mim, né, mano Não pulou, não pulou Tá tranquilo Não tem aqui Não tem Vambora Nossa, esse cara tá gemendo muito Esses caras tão interessados pra caramba Nessa programação, velho Olha esse cara, velho Que nojo Esse cara é mais normal, né Mais ou menos também, né Tem uma cara de um lagarto Vamos voltar pra onde a gente tava, né Ai, velho Que sustento Você é louco Nossa, velho Sai Mas cai logo Mano, olha Tô tremendo, velho Ai, meu Deus Morri? Não Que nojo Que nojo O cara tá se rastejando, velho Essa música tá... Nossa, essa música tá me deixando tenso Essa música tá tenso Tá tenso Tá tenso Vamos lá Acho que o cara não vai fazer mais nada Nossa, mas vai ver um susto agora Agora tem que tomar cuidado, né Eu fui tranquilo Voltei, levei um susto Qualquer coisa que eu fizer agora Alguém pode me atacar aqui Onde que era a sala lá de... Que pisava pro cartão Ali? Aqui, né Aqui Ah, sim Tá ficando rápido demais, velho É, velho É Beleza Ai, tem uns... Tem uns caras aqui Tem um cafézinho pra você É, então Ah, você é tenso, né É, tenso Você arrisca tomar ele Eu não Ai, meu Deus Tem um padre ali Ele olhou pra câmera, velho Nossa, acho que ele sabe que eu tô aqui, mano Ele insira o gerador no porão Temos que conter ele Quem que é porão? Desconte no armário Não tente lutar E agora Tô ali batendo a porta Nossa, velho Aquele cara que me atacou Comer Nossa, ele tá cheirando aqui Nossa, velho Ele abriu a porta do lado E agora Até nem bora Até nem bora Comer, né Comer, mano Vai embora, cara Vai embora Vai embora Peraí Quero ter certeza Sai do armário Sai do armário Sai do armário Voltou pra voz dele ainda, velho Nossa As pegadas do botinão É, então, né Ele foi pra lá, mano Ele foi pra lá, não Onde será que é o porão? Tem, velho Você vai perguntar É aqui, mano É aqui, mesmo? Tem que ver isso aí? Acho que o porão fica embaixo, né? Ai, velho Eu já vi Me assustei com a minha sombra Nossa Ah, não Já deu mais de 15 minutos, cara Não, não, não Só 10, cara Só 10 Não, não Não, não Meia hora, meia hora Meia hora, meia hora Não, meia hora, nada Meia hora Meio duvido agora Porque eu já Eu já fui demais Tem que fazer o que, mesmo? Pra Agora você tem que ir no porão, cara Agora é só ver Ah, tá brincando aí Ele fez Pega o negócio Acende a luz, hein Acende a luz Acende a luz Isso, aperta o F Olha, entra aí Cuidado, tá acabando a bateria, né? Entra aí, cuidado Mas deixa o porte mais legal pra mim, né? Não, eu já tinha passado o tempo, né? Que isso, mano? Esgoto Um porão, cara, né? Entra nessa porta aí Só tem isso aí, né? Acho que não dá pra passar aí, dá? Ah, mas que dá, né? Oh, meu Deus Pô, eu não tô ouvindo a música Mas deve ser muito tensa essa parte, cara Tem que ver Tem que ver É um documento, né? Nossa, a bateria tá acabando Isso é uma escada? Dá pra subir aí? Tá claro Tá não Não, não dá O cara vai, por que eu não botar nos bolsos esses documentos? Ah, mano Tá, esculpa, cara Pega a câmera, pega a câmera Pega a câmera Bom, você tem que fazer alguma coisa aí, entra aí Aí faz o jeito que você vê, filho E aqui? Para de soltar pra cima Ah, espaço, então Ah, acho que é aí, então, né? Acabou a bateria? Aperta R Não, volta lá na câmera R Ah, ele troca as baterias, ó Agora você tá com uma cheia Ah, tava ali, ó Tinha três, quatro, dez Agora você tem três Você tem três baterias É nesse corredor Tem alguém falando aí, velho Também ouvi Não ouvi, não Mas tem, cara Não olha aí, não Sai daí Não, não Sai daí pra onde? Vai pro frente, velho Vai, velho É, vai Tu morrer aqui Tu morrer Tu morrer, tu morrer O meu menino é bom Mendoim, eu me dei, é bom Memo, eu me dei é bom Ai, como é que não? Pula aí Pula aí, gud Eu não sei Você tá ouvindo alguma coisa? Tô dando tudo aqui, menos do que eu precisava. Olha uns corpos aí, ó. Cara, aproveita essa bateria aí. A bateria não é de graça, não. Olha o gerador, não é aqui? É... Achei que ligar o gerador? Não lembro. Liga as duas bombas de gasolina. Não, então não é aí. Não é aí, é... Não. Vê se não é aqui do lado, aqui? Você tem ideia de como eu tô tenso aqui, cara. Olha pra trás, você. Que pra trás, meu irmão? Tô morrendo ali. Tem que ligar alguma bomba de gasolina aí. Então, bomba essa aqui não é... Cara, você tem que fazer isso antes que a bateria acabe, cara. Você tem que achar um botão, cara. Não dá pra ligar uma bomba de gasolina se não tiver um botão. Sobe aí nesse banco. Não, não. Vê onde você vê. Vê onde você vê, cara. Cara, tem que tocar um lugar. Entra aí, dá uma porta aí. É, bem o que eu queria. Uma porta numa hora dessa. Tá trancada, camarada. Então tá, vê se... Ali, olha, ali não é... Cara, tem que jogar um botão, alguma coisa. Tem outra porta aqui. Tem, então, também. Aí, camarada. Ah, meu Deus. Ó, sua bateria... Sua terceira bateria já tá acabando já, ó. Olha, uma bateria aí, ó. Beleza. Que bom. Eu acho que tem quatro, hein. Vê se tem mais uma no barril. Aí, ó. Aí, não é um botão, não, hein? É. Aí, é um botão, aí, ó. Tá, ele é seguindo aqui. Você ligou mesmo? Ligou. Tem certezas? Volta lá. Por isso que o bateria aí, cara. Mudeu de... Você esperou de terminar, cara? Não vai saber. Muda, cara. Tá escutando o barulhinho dele. Não, ele muda depois da câmera. Acha outro, então. Mano, tá um barulho... Não tava ali dentro, não? Você não olhou o lugar inteiro? Tá um barulho muito tenso, mano. O quê? Você não tem ideia? Deixa ele escutar, velho. Mano, mano. Olha o que você tá fazendo aqui. Deixa ele escutar. É um jumento, mano. Toca a bateria. É. Como é que... Ah, errei. Nossa, mano. Sim, eu vi um sim aqui, ó. Mano, você só tem bateria e bateria. Tá, pega, velho. Nossa, velho. Nossa, mano, não. Sai daí, velho. Cê é louco, Toys. Marcou aqui o fundo do E. Corre, Igor. Aperta shift. Morreu, morreu, morreu. Já é. Pula logo, velho. Não tem nada no teto, velho. Será? Ai, caramba. Me fodi. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. Vem se dá pra entrar aí nessa sala escura. E aí